Senhores, novidades aqui sobre Delta Force Hulk Ops. O jogo ganhou mais um trailer no Summer Game Fest e mostrou detalhes aí da campanha. Então, hoje eu quero aqui assistir com vocês esse trailer, ok? Enfim, mostrar alguns pontos aqui que talvez vocês não tenham visto sobre esse jogo. Lembrando que no Summer Game Fest foi anunciado também o teste, né? O teste global do jogo. Enfim, vamos falar sobre tudo a partir de agora. Vamos lá. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de voltar a falar aqui no canal sobre Delta Force Hulk Ops. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim. Tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Beleza, então. Vamos lá. Vocês sabem como é que funciona aqui. Eu vou rever o trailer. O trailer está aqui na minha tela já. Eu vou assistindo, vou pausando ele, né? Sempre que tiver alguma coisa interessante para poder fazer observação. Beleza? Beleza, sobre o Summer Game Fest. Eu até pensei em fazer um vídeo dedicado sobre ele. Eu transmiti esse evento ontem aqui no canal, como vocês devem ter acompanhado aqui. Pensei em fazer um vídeo específico sobre ele, só que assim foi, sei lá, um evento tão fraco. Foi bem decepcionante, na verdade. E achei que ficou bem inflado. Aquele evento ali dava tranquilamente para eles terem colocado, sei lá, em uma hora assim de programa. Até menos, na verdade, né? Dava tranquilamente para poder fazer em bem menos tempo. Só que o evento teve duas horas, teve muita enrolação, teve muita propaganda. Foi realmente um negócio bem chato, bem enfadonho e tal. A única coisa que, sinceramente, teve de bom nesse evento aí foi o trailer do Delta Force. Então, vamos lá, né? Vamos lá dar uma olhada nele aqui. Como eu disse, eu estou aqui já com ele na minha tela. Aqui, uma cutscene inicial, normal. O gráfico do jogo está super interessante. Isso aí não tem nem o que dizer, né? Está muito legal. Esse trailer aqui, ele foi mais focado em dois modos. No caso, o jogo está em três modos de jogo, mas esse trailer aqui foi focado em dois especificamente, que é o Operações de Risco e a Campanha, né? Como eu disse, o gráfico está bem legal. Beleza, aí a gente vai começando aqui, vai entrar a parte da gameplay. No caso, eles estão iniciando aqui. É uma operação furtiva, ou pelo menos eles tentam ser furtivos aqui, né? Do meio para o fim, um negócio meio que vai degringolando, mas enfim. Percebam que é uma progressão um pouco mais cadenciada, beleza? Presta atenção aqui. Esse modo, ele vai ser mais tático mesmo. Parece que alguém nos derrubou. Precisamos pegar o tempo. Lina, limpe a balcônia. Na sua marca. Olha, eu estou achando, apesar de, enfim, apesar de ser um jogo tático, é um jogo tático um pouco mais casual, não é exatamente tático como um Ready or Not, como um Fallujah e tal, mas ele vai ter uma pegada um pouco mais tática do que outros jogos que a gente está acostumado a ver aí, como o COD, o BF e tudo. Ele vai trazer uma proposta um pouco diferente. Se bem que no outro modo, que é o modo Guerra Devastadora, ele vai trazer essa pegada um pouco mais fast-paced aí, correria e tudo mais. Esses modos aqui, tanto a campanha quanto esse modo aqui, que é o modo Operações de Risco, né? Esses dois modos aí, no caso, eles vão ser um pouco mais táticos. Lembrando que, basicamente, esse modo aqui, a gente precisa pegar um... Estou tentando lembrar aqui, está meio complicado. Mas, se eu não me engano, a gente precisa pegar um artefato ali, a gente vai extrair isso. Quando a gente pega, a gente fica expotado no mapa para todos os outros inimigos ali. É um negócio interessante, uma dinâmica interessante. São várias equipes com três operadores cada. Lembrando que isso aqui é bem parecido com aquele jogo da Ubisoft, que ela cancelou o Frontline. Olha só aí. Lembrando, pessoal, que esse modo aqui, ele vai ter players e vai ter bots também, né? Um extraction shooter, né? Normal, como a gente está acostumado a ver aí. A gente combate players e bots dentro da mesma seção. Olha aí, o artefato, no caso, seria esse aí. Isso é tudo para mission-brief. O drill está terminando. O operação começa. Boa sorte. Beleza. Olha, aqui eles já mudam, né? É uma outra parte do trailer aqui. E aqui mostrando já a campanha, como eu já tinha falado em outros vídeos aí e tal. A campanha vai ser baseada no filme Falcão Negro em Perigo. Imagino que todo mundo que está assistindo aqui já deva ter visto esse vídeo. Ou melhor, esse filme é um clássico. Se você não viu, veja, porque vale muito a pena. E se você não viu, já pausa esse vídeo aqui. Vai agora assistir, cara. Acho que tem no Prime Video. Vai lá, assiste, porque realmente vale muito a pena. Cara, essa parte aqui, eu não pude deixar de notar que está muito parecido com o Faluja. Isso não é um comentário negativo, não, ok? Eu digo em relação à ambientação. Está muito legal. Está muito maneiro mesmo. Muito legal. Pessoal, para quem não lembra, assim, o filme ele conta uma história da batalha de Mogadishu, né? Lá na Somália, em 93, que é uma operação que era para ter sido simples e tal. Uma coisa bem curta. Inclusive, no próprio filme, retrata isso muito bem. Só que ali, durante o processo, dois Blackhawks, eles são abatidos pela milícia local. E aí, vira um pandemônio. Vira, basicamente, uma missão de resgate e de sobrevivência, né? E a equipe em solo precisa sobreviver para que eles... Até que chegue o resgate, no caso. É muito bom. Claro que eu dei uma resumida absurda aqui no contexto. Mas só para quem não conhece a história, ok? Para eu poder ficar por dentro também. Cara, a ambientação está muito boa. Lembra muito o City Stage of Fallujah. É isso aí, né? Apareceu ali a data do teste, né? Cara, muito, muito, muito legal. Realmente. Vou deixar o vídeo de fundo aqui. Sem áudio mesmo, só para ficar passando. Beleza? Então, assim, cara, sensacional. Esse jogo, ele realmente está prometendo bastante. Vamos ter um alpha fechado, como vocês viram ali no final. Então, assim, se você ainda não se cadastrou, vai lá no site. Vou deixar na tela aqui o link para vocês irem até lá. PlayDeltaForce.com Vai lá, vale muito a pena. Faz teu cadastro rapidinho. Eu já tinha feito, já tinha falado isso em outros vídeos também para vocês fazerem. Eles já estão enviando os convites para quem quiser participar. Então, vai lá. Faz a tua inscrição, porque vale muito a pena para você testar agora em julho. Beleza? Espero que eles disponibilizem aí para a gente a campanha já, para a gente dar uma olhada. Se bem que eu acho que eles só vão liberar a mesma parte do multiplayer. Lembrando que a campanha vai ser co-op também. Acabei esquecendo de falar aqui, mas ponto importante também. É isso. Então, comenta aí embaixo as suas expectativas sobre esse jogo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.